1, 2, 3! Vítima Atracional! Muita gente! Prazer, meu nome é Costelinha Zé Lê Pra quem não me conhece Agora vai me conhecer Sempre quis mandar esse vídeo Se meu nome é Costelinha Zé Lê Prazer, 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 meu nome é Costelinha Zé Lê O que é isso? 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 O que é isso?